Minha irmã gêmea dormiu ou tentou dormir com todos os meus namorados, e não quero que ela conheça meu namorado atual. Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, Nobres Cavaleiros e Damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Isso aconteceu com todos os caras com quem namorei ou em quem me interessei. Tive apenas três relacionamentos antes do meu atual Anjong. Minha irmã gêmea Sarah tentou interferir com todos eles. Dois dos meus ex me traíram com ela. No terceiro terminamos por outros motivos, mas Sarah ainda tentou seduzi-lo. Ele era um cara legal e sempre tinha limites com ela, mas isso não a impedia de tentar. A ponto de enviar nudes para ele várias vezes e depois alegar, ops, pessoa errada, quando ele disse a ela que não estava interessado. Quando isso não funcionou, ela também tentou nos separar mentindo para meu ex e nossos amigos em comum que eu estava traindo. Meu ex não acreditou nela, mas alguns amigos acreditaram. Então, sim, foi divertido lidar com isso. Então, quando éramos crianças, como no ensino médio, se Sarah descobrisse que eu tinha uma queda por alguém, ela mesma iria atrás do cara. Eu costumava dizer essas coisas a ela porque bem, não é isso que as irmãs fazem. Ela sempre usou isso contra mim. Eu disse a ela que estava criando coragem para convidar minha paixão, o cara com quem eu estava conversando-a para o baile. Ela então convidou a ele e ele disse que sim. Ela disse que ele só estava me usando para chegar até ela. Outra vez, alguns anos antes, ela anunciou a todos em uma classe que compartilhamos que eu gostava de um menino que sofria muito bullying. As crianças então começaram a provocá-lo ainda mais e ele me odiava. Eu me senti horrível por meses, ela achou a coisa mais engraçada do mundo. Ela também disse uma vez a um professor cuja classe eu estava indo mal porque estava afim dele e disposta a fazer o favor exam para obter notas melhores. Isso foi relatado e eu tive que passar por toda essa coisa de aconselhamento antes que fosse finalmente esclarecido. Foi extremamente embaraçoso. Minha irmã acabou de fingir que era uma brincadeira. Há tantas outras situações como esta, ou ela consegue caras que estão interessados em mim para dormir com ela, ou arruína minhas chances com eles inventando besteiras para me fazer parecer mal. Ela arruinou algumas das minhas amizades mentindo sobre mim também, disse a minha melhor amiga no colégio que eu estava fofocando maldosamente sobre ela e foi tão longe a ponto de falsificar mensagens de texto. Não sei se ela realmente quer essas pessoas para si mesma. Você pode pensar que é obviamente ciúme ou inveja, mas às vezes eu honestamente acho que ela só gosta de mexer comigo. De qualquer forma, finalmente consegui organizar minha vida depois de desperdiçar os primeiros dois anos da faculdade com depressão e vício em jogos. Conheci meu namorado, John, em um grupo da faculdade. Não contei a Sarah, mas ele acabou conhecendo meus pais por acidente hoje. Não tenho muito contato com eles, mas resolveram fazer uma visita surpresa. Eles moram a mais de 5 horas de distância e fazem isso algumas vezes por semestre, embora eu tenha dito que não gosto. Mas isso é para outro post. John estava no meu quarto comigo quando eles chegaram aqui. Não tive escolha a não ser apresentá-los, ele sabe que eu estava adiando o encontro deles porque não tenho o melhor relacionamento com eles. Sarah mora com meus pais enquanto estuda na faculdade local. Tenho certeza de que vou mencionar a ela que conheceram meu namorado. E então deixar com que ela venha com eles na próxima vez que eles me visitarem de surpresa. Ela também vai stalkear minhas redes sociais para tentar descobrir quem ele é. Tentei explicar aos meus pais os problemas que tenho com ela. Eles acham que estou exagerando, dizem que ela só quer saber o que está acontecendo na minha vida. Estar envolvida. Sim, esse é o problema, o envolvimento dela. E sem mencionar que costumávamos ser mais próximas antes de eu perder a confiança nela para parar de fazer essa merda, então eu vi como é a vida dela. Ela faz coisas que meus pais não fazem ideia. Ela usa drogas em festas às vezes. Isso não seria grande coisa, mas ela não tem ideia de como ser responsável. Ela dirige com pessoas bêbada e chapada, meus pais acham que ela está com uma amiga estudando nos fins de semana, mas na verdade ela está em uma boate na cidade e depois passa a noite com os amigos. Não tenho certeza de quantos namorados de verdade ela teve, mas ela ficou com muitos caras na mesma noite em que os conheceu. Isso significou algumas vezes que ela estava com medo da gravidez. Tive que ajudá-la a conseguir o plano B. Às vezes parece que ela dorme com quase qualquer homem que sorri para ela, e me disse que até fez sexo com algumas garotas enquanto estava completamente bêbada, seja lá como é possível. Ela confidencia todas essas coisas para mim, mas sempre que preciso de alguém para conversar ela não tem tempo. Nunca quero ouvir nada, a menos que possa salvá-lo como munição para usar contra mim depois. Então, gradualmente parei de contar a ela a maioria das coisas. Se meus pais soubessem de tudo isso, eles poderiam ver de onde vêm meus receios, não é apenas aleatoriamente que eu não quero que ela conheça meu namorado. Não é porque eu quero machucá-la ou algo assim. O problema é que nossos pais são muito rígidos e tradicionais, e provavelmente a expulsariam se eu contasse isso a eles. Eles não acreditam em sexo antes do casamento. Meu namorado é a primeira pessoa com quem fiz sexo, e temo que minha irmã possa usar isso contra mim se ela descobrir. Então o que eu faço? Como posso evitar que Sarah descubra sobre ele e faça a mesma coisa que ela fez com todos os meus ex-namorados? Como explico isso aos meus pais? Com uma irmã dessas, quem precisa de inimigos? Eu me pergunto por que pessoas ainda mantêm uma relação com alguém tão horrível assim. Não é porque é família que você precisa tolerar isso. Veja agora a atualização. Atualização Fiz muitas mudanças em minha vida familiar desde que postei isso algumas semanas atrás. Primeiro contei tudo para o meu namorado. Ele ficou chocado e me garantiu que nunca me trairia com minha irmã ou qualquer outra pessoa. Ele também respeitou que eu não queria que ela o conhecesse. Decidi seguir o conselho dado e bloqueá-la nas redes sociais. Ela percebeu imediatamente 10 minutos depois que eu bloqueei, ela enviou uma mensagem dizendo. Você me bloqueou no Instagram e no Facebook, então não fiz rodeios, disse sim porque não gostei de como ela mexeu com meus relacionamentos pessoais. Ela tentou me fazer sentir-me mal por não ter contado a ela sobre meu namorado, o que significa que meus pais devem ter contado a ela sobre ele como eu sabia que eles fariam. Ela explodiu comigo porque segundo ela, ela nunca teria tentado estalquear ele ou algo assim, mas eu nem tive a chance de dizer que estava preocupada que ela fizesse isso. Ela disse isso primeiro, então o que isso quer dizer? Eu disse a ela que não confiava nela para não tentar tirar as pessoas de mim. Ela me chamou de psicopata e egoísta, mas tanto faz. Eu não consigo discutir com ela. Ela simplesmente nunca vê o problema com nada que ela fez. A maneira como ela pensa é quase como discutir com uma criança pequena. Eu bloqueei o número dela, ainda me sinto meio mal fazendo isso porque se houvesse uma emergência e ela precisasse de mim. Mas moramos com horas de diferença, então imagino e espero que meus pais sejam quem ela contatará nesse caso. Então, quanto a eles, também recebi uma ligação da minha mãe logo depois que bloqueei minha irmã que queria saber o que eu estava fazendo, porque ela estava chateada. Ela já tinha ouvido o lado da minha irmã, que era só que eu a bloqueei do nada. Então eu tentei contar a ela o meu lado. Não contei a ela os negócios pessoais da minha irmã sobre drogas e sexo, como disse no primeiro post, não vou partir para a vingança mesquinha. Eu só quero que ela pare de interferir na minha vida. Então, tudo o que eu disse foi que no passado ela foi inapropriada com caras com quem namorei, e espalhou boatos sobre mim e isso me deixou incapaz de confiar nela. Minha mãe então quis saber o que eu queria dizer com inapropriado, meus pais são muito conservadores e não acreditam em sexo antes do casamento. Ela também ligou para meu pai neste momento. Eu disse a eles que os detalhes não importavam. Ela continuou tentando voltar a esse ponto, até mesmo querendo saber se eu estava fazendo sexo antes do casamento. Foi muito frustrante. Eu disse a eles que o que estou tentando dizer é que minha irmã quebrou minha confiança. Eles começaram a dizer que eu deveria perdoá-la porque eles se preocupam com nossa família e não querem nos ver brigando. Bem, eu não estou exatamente brigando, eu simplesmente não vou entrar em contato com ela. Para eles é a mesma coisa. Depois, eles queriam que eu passasse um fim de semana em casa para discutir tudo em família. Eu disse que não ia fazer isso, que já tinha decidido e não tinha tempo para viajar. Eles disseram que viriam até mim então. Isso trouxe à tona como eles aparecem para visitas aleatórias, mesmo quando eu disse que não gosto. Eu disse a eles que não queria mais que eles fizessem isso, e se eles fizessem de novo, eu não os deixaria entrar ou não falaria com eles. Então eles enlouqueceram, foi divertido, pude ouvir como estou constantemente criando problemas e não me importo com minha família. Acabei tendo que bloquear seus números porque eles continuavam ligando de volta. E bloqueando no Facebook porque eles estavam mandando mensagens indo e voltando entre implorar para conversar e me acusar de ser uma filha e irmã péssimas. Eu não sei o que vou fazer sobre eles. Eles ameaçaram parar de pagar minha faculdade se eu os cortasse da minha vida. Eu os desbloqueei para dizer que quero estar em contato com eles e os amo, mas não posso ter visitas inesperadas ou que eles se intrometam em minha vida pessoal. Eu disse que se eles parassem de fazer isso, ficaria feliz em ter um relacionamento com eles. Eles tinham um milhão de razões pelas quais eu estava errada. Não aguentei e bloqueei novamente ontem. Portanto, não sei qual será o meu acordo de mensalidade agora. Meu namorado, pelo menos, tem me apoiado muito durante essa merda. Ele acha que meus pais estão sem razão e minha irmã é louca. Ele realmente ajudou a me manter o mais sã possível. No geral, eu me sinto realmente uma merda. Eu gostaria que algum deles me escutassem. Mas se não escutam, o que posso fazer além de tolerar o que todos vocês apontaram como realmente controlador, é retomar o controle sozinha. É uma merda ter que ser tão, final, eu acho. Eu não me importaria com o meio termo como planejar uma visita com eles de vez em quando, ou conversar com minha irmã sobre coisas não pessoais, mas eles querem muito mais do que eu. Não vou entrar em contato com minha família no futuro próximo. A pior parte dessa história, é que a autora prefere ficar como errada, do que contar a verdade aos pais. Ela deveria ter contado tudo, e tirado esse problema das costas. Veja agora os principais comentários. Autora, acho que sua irmã é uma abusadora narcisista e você é o alvo dela. Ela convenceu seus pais de que você é o problema, não ela. Você é o bode expiatório. Se esta avaliação estiver correta, então é realmente melhor você não ter ou ter muito pouco contato com sua irmã, porque não vai melhorar. Pode parecer que ela é normal às vezes, mas ela só vai te enganar para ter acesso a você e informações sobre você que ela vai usar contra você. Eu sei que você não quer ser mesquinha, mas com toda aquela pressão de seus pais, eu apenas contaria a eles a verdade sobre tudo isso. Dizer que você está errada e ameaçar o status de sua mensalidade da faculdade, porque será muito difícil para eles lidar com a verdade? Honestamente, estou com tanta raiva de você que teria arrancado aquele curativo imediatamente e dito a eles exatamente porque não quero ela por perto. Não deixe que eles mantenham uma imagem perfeita dela enquanto deixam uma imagem manchada sua. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal.